Olá, se você é novo por aqui, meu nome é Ian Borges, sou especialista em reinvenções e o meu objetivo aqui no canal é te ajudar a se tornar o CEO da sua própria vida. Então, estou falando hoje aqui de Waikiki Beach em Honolulu, Havaí e resolvi fazer essa mensagem porque é algo que me atormenta de vez em quando essa pressão que a gente sente aí do mercado, dos nossos meios, da nossa família, dos nossos colegas e que precisamos crescer cada vez mais, sem limites, né? Agora, tem uma sabedoria aí que eu vi do meu sócio, Ricardo Semler, que sempre quando eu penso que eu estou muito vidrado nisso e nem me perguntando o porquê de querer seguir um caminho desse de crescimento tão rápido é o seguinte, poucas coisas na vida crescem de forma indefinida, né? E uma delas é o câncer. Então, às vezes, a gente fica com essa fissura de ter que escalar, de ter que ficar maior, mais forte, mais bonito que o amiguinho do lado, com aquelas métricas todas de vaidade na maior parte das vezes e a gente esquece o porquê da gente estar fazendo algo, a gente esquece de aproveitar o caminho, a gente só deposita a felicidade lá no final quando a gente crescer mais rápido, quando a gente tiver aquele tamanho, quando a gente escalar, né? que é a palavra que está todo mundo falando, você precisa escalar essa p***, você precisa automatizar tudo, você precisa crescer. Eu concordo que buscar evoluir é muito importante na vida, né? O aprendizado contínuo se tornar cada vez 1% melhor do que a sua versão no dia anterior, mas isso não deve ser a qualquer custo, né? Você não deve abrir mão dos seus valores, você não deve abrir mão daquilo que é importante para você, principalmente falando aí de qualidade de vida, porque a quantidade de empreendedores que eu vejo hoje, que estão entrando nessa loucura, nesse dinamismo aí de crescer no matter what, cara, eles estão ficando com uma vida de m***, eles estão olhando para trás aí e estão vendo que estão desperdiçando uma energia que poderia estar sendo investida em tempo de qualidade com a sua família, em projetos pessoais aí, hobbies, viagens, experiências únicas e ficam naquela do dinheiro, das métricas de vaidade, de ter que ter mais fãs, mais usuários, mais dígitos no lançamento, mais carrinhos abertos, mais, 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 cada vez mais. E, de vez em quando, o que esse cara precisaria não é mais, é simplesmente melhor. É você ter mais qualidade, não quantidade, é de repente você parar para pensar e não simplesmente ligar o piloto automático, mesmo que seja do empreendedorismo, mesmo que seja para gerar valor e fazer as coisas sem mesmo pensar no porquê. Então, é por isso que eu estou trazendo aqui essa mensagem, para a gente trabalhar com mais consciência nas nossas decisões, principalmente no dia-a-dia, para que a gente não chegue lá na frente e se arrependa de olhar para trás e falar que trabalhei demais e curti de menos, coisas, ou acabei abrindo mão daquilo que era a minha verdade, daquilo que era importante para mim, só para agradar os outros ou para agradar o meu próprio ego. Então, o crescer, apenas por crescer, o crescer desenfreadamente não é a solução para uma vida com mais sentido, uma vida com mais propósito, uma vida mais equilibrada. Eu acho que cada um tem que ter muita clareza dos valores importantes, não quero julgar ninguém aqui que pense apenas em enriquecer, que pense apenas em crescer pelo dinheiro, não é a minha opção, eu não acho que é a opção mais sustentável, mas se a pessoa quiser, tudo bem, que siga nesse caminho. Mas quando a gente olha para a sabedoria de pessoas mais idosas, pessoas que chegaram lá no final da vida, olhando para trás e tendo seus principais arrependimentos, né, segundo aquele livro da Brownie Ware, o Antes de Partir, ela foi uma enfermeira australiana e cuidou de diversos pacientes aí terminais e ela conseguiu identificar os cinco principais arrependimentos dessa galera, tem até um videozinho aqui que eu conto melhor sobre eles, mas todos eles são relacionados a deveria ter vivido uma vida com mais verdade, deveria ter botado mais energia e atenção dos meus amigos, deveria ter tido coragem de expressar os meus sentimentos, deveria ter trabalhado menos, deveria ter vivido os meus sonhos e não os sonhos dos outros, né, então a sabedoria está aí, né, basta a gente querer antecipar esses aprendizados para o agora ou esperar lá na frente e pagar para ver, né, então fica aqui o meu desafio, pense nisso, se realmente crescer sem limites é a melhor solução, eu acredito que não, mas deixo para você aí a reflexão, né, para você chegar à sua própria conclusão e de repente mudar as coisas como vem sendo feitas hoje com você e se tornar uma pessoa mais consciente daquilo tudo que você faz. Sua vida na internet pode ser muito mais fácil, você pode focar apenas no essencial, com um negócio online minimalista, um nomi e parar de depender dessas fórmulas dos gurus aí, essas fórmulas complexas, cheias de obrigação, onde você no final do dia se estressa, tem burnout, sofre mais do que você sofria lá na CLT só porque você seguiu uma fórmula de um guru do milhão aí, que te disse que ia ser tudo muito simples, muito fácil, que você ia ganhar vários dígitos de uma semana para outra, mas você sabe que na verdade não é assim, então se você quiser conhecer um caminho pé no chão, um caminho verdadeiro para você, através das suas habilidades, das suas experiências acumuladas aí ao longo dos últimos anos, você envelopar isso num produto, aprender a vender, fazer suas primeiras vendas, entendendo que vender é você servir o outro, é você através de uma clareza de propósito conseguir levar isso para o mundo, porque quando você gera valor, isso volta diretamente, quando você tira o dinheiro da cabeça ele vai para o seu bolso, então você vai aprender essas técnicas através de negócios online minimalistas, que foi uma forma que ao longo desses últimos cinco anos eu fui acumulando experiências, quebrando a cabeça e ajudando mais de duas mil pessoas a seguirem um caminho muito mais simples, leve e equilibrado na internet, então se você quiser conhecer o passo a passo no evento gratuito, clica aqui embaixo que eu vou te mostrar exatamente como que eu fiz para que você já saia do evento com clareza dos próximos passos e depois entendendo que sim, é possível você criar um sistema que trabalhe para você, que te gere aí pelo menos cinco dígitos de lucro e não faturamento, como a guruzada costuma falar e a partir daí você vai trabalhando quatro horas por dia ter essa liberdade. Beleza? Conta comigo e clica aí, que é gratuito! Cuidado! Tchau!